A segunda-feira começou com o primeiro e único eclipse lunar total do ano. O fenômeno foi visto em todo o Brasil e também em outros países da América do Sul, além da América Central, partes da América do Norte, Europa e África. No eclipse lunar total há um alinhamento entre a Lua, a Terra e o Sol. A Lua fica coberta pela sombra da Terra iluminada pelo Sol. Pouco depois da uma hora da manhã desta segunda-feira, que a quem olhou para o céu, mesmo sem nenhum equipamento, viu a Lua de Sangue, chamada assim porque o satélite fica com uma cor entre o laranja e o vermelho. Este foi o primeiro e único eclipse lunar total de 2022, o próximo só em 2025.